A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. O Diário Oficial do Estado publicou a sanção do Governo do Estado à Lei 15.216, que estimula a alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos que colaborem para doenças como obesidade, diabetes e hipertensão em cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul. As cantinas e similares terão o prazo de três meses para se adaptarem às mudanças. Após o término do prazo, esses locais estarão sujeitos a penalidades previstas em lei. E o governo vai manter o desconto de R$ 0,46 no litro do óleo diesel, medida que fez parte do acordo que colocou fim à greve dos caminhoneiros em maio deste ano. Segundo Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, mesmo que o preço do diesel aumente por causa da variação do preço do petróleo e do óleo diesel no mercado internacional, o governo continuará mantendo o desconto. Esta é a primeira revisão feita nos preços dos combustíveis desde o acordo entre governo e caminhoneiros. A partir de agora, a revisão será feita de 30 em 30 dias até o final do ano. E todas as crianças menores de um ano, de um a menores de cinco anos, devem se vacinar contra a pólio e o sarampo, independentemente da situação vacinal. A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de agosto, dia D, de mobilização nacional, será sábado, dia 18, quando aproximadamente 2 mil postos de vacinação no Estado estarão abertos para a imunização. A campanha acontece para aumentar os índices de cobertura vacinal e, assim, diminuir a possibilidade de retorno da pólio e a propagação do sarampo, doenças que já estavam eliminadas do Brasil. A vacinação segue até o dia 31 de agosto. E está sendo realizado em TAPES mais uma etapa do Regional do Gergues. Ao todo, 15 municípios de todo o Estado estão participando dos jogos escolares na modalidade do vôleibol. Nessa quarta-feira, a categoria masculino entrou em quadra e amanhã é a vez na categoria feminina. Dar um show dentro de quadra. Participe! Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite!